E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, hoje eu estou trazendo um jogo aqui para vocês que se chama Dragon Ball Legends Que ele está pedindo para fazer aqui ajuste, sei lá o que, começar um novo jogo, então bora lá Aqui ele está pedindo um puzzle, sei lá o que é isso, sei lá o que aconteceu Puzzle de verificação Eu não estou entendendo, o que a gente tem que fazer? O que é aqui? Ah, a gente tem que completar a imagem Ok, para dizer que a gente não é um robô Bom, Dragon Ball Legends é um jogo, obviamente, de Dragon Ball Temos aqui download, né? Download a data, vou botar mínimo data download Só para a gente baixar aqui o recurso mínimo e a gente poder conhecer um pouco mais o jogo Antes de mais nada, enquanto está baixando Galera, pelo amor de Deus, não esqueçam de dar um like Para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no meu canal Desde a gravação, edição, criagem da capa do canal Toda a questão de descrição de vídeo e tudo mais que eu faço sozinho Então, por favor, dá um like aí, não custa nada, vai E, bom, para quem não sabe Eu sou um grande fã de Dragon Ball Principalmente da saga Dragon Ball Z Eu sei que tem muita gente que curte também o Dragon Ball Super, né? Que foi o último anime que teve aí da continuação do Dragon Ball Porque primeiro veio o Dragon Ball, depois o Dragon Ball Z E, por último, o Dragon Ball Super Ah, William, mas teve o Dragon Ball GT, né? É, gente, o Dragon Ball GT Ele não foi feito diretamente pelo criador Akira Toriyama Então, ele é meio que considerado algo Que não é considerado parte da história principal Mas, vamos lá, nós temos aí o Brule Kakaroto Kakaroto, para quem não sabe, é o nome do Goku De Sayajin, né? Então, você vai vir aqui, beleza? Eu não quero que você vá Vamos lá, Brule Então, a gente já vai começar o duelo Esquive-se para cima Para baixo, para esquerda e direita E tente se movimentar o personagem por alguns segundos Então, a gente pode meio que se movimentar para trás Para o lado, para o outro Ele está explicando aqui como funciona a movimentação do jogo Legal, boa Clique para atacar Quando você estiver próximo do inimigo Ou você pode... Sei lá Enfim, então a gente clica aqui, ó A gente vai clicando Beleza Então, a gente pode clicar várias vezes aqui, ó Para soltar os poderzinhos, né? De longe Bom, use a arte de card para ficar mais forte os ataques Mas você precisa de Ki para isso Então, beleza A gente clica aqui E agora, ó A gente clica aqui para ficar Ki Aumentar... Ah, a gente só... Só basta pressionar Beleza Use agora o card vermelho E a gente vai utilizando A vida do Brulee está em cima, tá? E a minha vida aqui está embaixo Mantenha pressionando os combos Ah... Escolha... Ah, a gente pode já fazer um combo de várias cartas, ó Que aí é uma junção de várias coisas Boa E aí vai vir um Brulee Ah... Aqui está a sua vida, no caso, né? É... Eu vou te matar Eu vou matar você, Kacaroto Blá, 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 blá Beleza Infelizmente o jogo está todo em inglês, né, gente? Que é uma pena Mas, tudo bem A gente vai relevando Lembrando aí que se vocês quiserem Eu posso trazer uma série Desse jogo aqui no meu canal Basta vocês me pedirem aí nos comentários E sim O jogo ele está em modo tela em pé A gente pode deitar aqui se quiser Ou alguma coisa aqui Vai ter uma cutscene aí De algumas coisas Relacionado ao Dragon Ball Eu vou pular aqui Só pra gente não perder tanto tempo assim Mais uma vez eu digo que é uma pena mesmo O jogo ele não está em português Ah... Então vamos lá Aconteceu muito rápido Aqui vai ter uma historinha É... Hey, come to What are you doing out there alone? Onde... Onde eu estou? E o que é que eu estava fazendo? Eu não me lembro, blá, blá, blá É, vai ter uma historinha aqui Bem legal Mas eu não vou ler Ou tentar ler Porque meu inglês também não é lá Um dos melhores, né? Então a gente vai escolher aqui Ah, não Esse aqui é o diálogo Entre os personagens Olha só Apareceu aqueles bichinhos Do céu, né? Aqueles personagens que o céu O céu, enfim Ele chama pra duelar também Na saga do céu, inclusive, né? Bom, eu sou um grande fã do Dragon Ball Z Mas a minha luta favorita de toda a saga É a luta de Frieza contra o Goku Sim, é aquela luta que na sua versão original Tem mais de 50 episódios, eu acho, velho Eu sou apaixonado pela rivalidade de Goku e Frieza Que pra mim o melhor vilão de toda a saga Continua sendo Frieza Vamos tentar usar o Green Arts Card, né? Você pode ter ataques especiais Que podem ser usados nas batalhas Então, beleza Elas meio que dão um par, um par, óbvio Thanks to the effect of the art Agora você pode incrementar outras coisas Então a gente pode Já incrementar outra e tentar outras duas Deixar já as outras duas ali Por enquanto a gente só tá aprendendo os comandos Tá? Já derrotamos um Mas aí a gente vai provavelmente É... Depois duelar e vai ter uns negócios, ó Tá vendo? Aqui a gente tem que arrastar pro lado E a gente conseguiu ganhar nessa batalha, ó Tá vendo? Então existe todo um Quick Time Eventos aqui Que é onde você tem que ser rápido A gente pode trocar Elemento Fator O que é que isso faz? Ah, aqui tem o elemento Fator Uma coisa que pode derrotar o outro O vermelho derrota o amarelo fácil O amarelo derrota o roxo O roxo, o verde O verde e o azul E assim vai Então a gente meio que tem um balanço De cores, de equilíbrio, né? Vamos upar aqui um pouco Beleza Agora a gente pode usar os cards aqui Vou botar tudo em sequência Pra gente já usar todos os cards aqui Em sequência que precisar Eu acho que nem precisou, né? Ah... Mas vamos lá Vou usar de novo todos os cards aqui em sequência Lembrando que a gente não precisa exatamente Só ficar usando as habilidades, tá? Você pode chegar perto, batalhar, voar pro lado Voar pra trás Pra próximo do inimigo Pra distante do inimigo Soltar poderes Então existe uma série de fatores de comba Que a gente pode estar fazendo Bom, enfim Continuando como eu tava dizendo pra vocês Eu amo demais A saga de Goku vs Frieza Inclusive a minha cena favorita É quando o Goku Ele consegue se transformar Pela primeira vez em Super Saiyajin Que o Frieza mata O seu melhor amigo O melhor amigo de Goku Que é o Kuriri E aí o Goku Ele fica tão puto E pistola E ele consegue despertar A força do Super Saiyajin E... É uma das minhas cenas Mais emocionantes Quando eu assisti Quando eu vejo o Goku furioso E aí fica um duelo Pau a pau Contra a Frieza Então toda a narração de Frieza Eu gosto demais, véi Que cara aqui Bom Dragon Ball Z A série toda A animação toda Ela tem os seus momentos De alto e baixo O momento mais alto Da saga Do Dragon Ball Z Em minha opinião É a luta de Goku E Frieza Né Goku contra Frieza E na minha opinião A parte mais chata E mais sensual Que eu não gosto De jeito nenhum Muita gente criticou também Que ficou muito infantilizado Muito ruim Toda a criação Foi a luta entre Goku e Matimbu Que é muito ruim O personagem Matimbu É muito criancinha E ficava Dizendo aquela frase clássica Eu vou te comer Eu vou te comer Quem assistiu Assistiu Quem assistiu Sabe do que eu tô falando Né Então Teve uma decadência Né Infelizmente O Dragon Ball Z Ele começou Aqui a gente pode desviar Né Beleza Ah A gente desvia aqui E pode atacar Aqui ó Use para desviar E aí quando desviar A gente pode Clicar aqui Essa foi por pouco Então beleza Ué Agora eu não entendi Você também pode Restaurar-me Adietamente Seu personagem Ah A gente pode clicar aqui Pra trocar de personagem Né Não Não entendi O que isso faz É De verdade Eu não entendi Ah Ele restaurou um pouco Ele se curou um pouco Tá A gente pode ir pra próximo E clicar em atacar Ah Aí ó Como eu falei Existe toda uma jogabilidade Ah Beleza Você pode substituir os personagens Ah Agora sim É só a gente clicar em outro E aí já troca Pra gente não perder um personagem Que tava quase morrendo Então você pode trocar por outro Rapidamente E assim manter vivo O personagem anterior A gente pode curar Aqui a vida Beleza E a gente pode usar Aqui o poder Beleza Então vamos usar aqui Os poderes do card Cara Toda a animação Do jogo Os efeitos especiais Do jogo Tá muito Muito bem feito Vou usar aqui Os poderes Ah Eu ia usar os poderes Mas aí Tem que seguir aqui Todo o tutorial Então beleza Você pode usar os cards Automaticamente Eles podem se acumular Esse é o tanto De quantidade de cartas Que a gente pode Ah Isso aqui É a esfera do dragão E aí Cada vez Que a gente vai Beleza Agora Agora A gente pode usar A esfera do dragão Aqui Pra fazer um ataque master Ah Entendi Escolha um das cartas Né No caso Eu vou escolher aqui Essa carta aqui E aí Essas cartas Elas tem diferentes categorias Diferentes coisas Que podem acontecer Eu poderia Uma das cartas ali Que eu poderia me curar Tá Mas aí Eu preferi Utilizar um ataque Olha só Velho Tá muito lindo A animação Caraca Eu como fã De football Né Tô muito empolgado Gostei demais Velho Beleza Passamos de nível Tá Então aqui Só foi mais um tutorial Pra vocês entenderem Toda A A construção Em si Como funciona A gameplay Né Sendo que eu acho Que vai existir Em algum momento Que já já A gente vai enfrentar Um personagem E aí As coisas vão começar A ficar Um pouco mais Difíceis Né Mas beleza Vamos lá Bom Então é isso Na minha humilde opinião Dragon Ball Z Ele teve seu alto E baixo O mais baixo Na minha opinião Que ficou chato Pra caramba Que mesmo quando criança Eu odiei Foi a saga do Goku Versus Matinbu E a minha saga Favorita Foi quando o Goku Enfrentou o Freezer E aí Anos depois Anunciaram Dragon Ball Super Eu fiquei Super empolgado E o Dragon Ball Super Jovens Foi uma Uma saga De continuidade Que me animou Bastante Que eu gostei Bastante Né Inclusive Eu já assisti O Dragon Ball Z Duas vezes É Ou foi Três vezes Toda a saga Completa Depois eu assisti O Dragon Ball Z Kai William Que de aços É Dragon Ball Z Kai Ih Houve um erro ali O Dragon Ball Z Kai Galera É tipo Uma remasterização Um remake Na verdade De Dragon Ball Z Porque Dragon Ball Z Ele foi Feito Em meados Dos anos 1998 1999 Então a tecnologia Era diferente Não tinha tanta Qualidade E aí A Kira Toriyama Resolveu Refazer E recontar Algumas histórias De uma maneira Mais rápida E também Com novos gráficos Né 3D melhores Então bora lá Que a gente já Começa Já vou começar A soltar Agora já é luta Para valer Tá gente Soltar aqui Tentar voltar Estou só atacando Aqui o máximo Que dá Tá vendo Beleza Agora soltar aqui Todos os combos Que eu tenho Usar todos os combos Agora é a luta Para valer Acabou o tutorial Matamos Beleza Agora vai vir outro Tentar atacar Ele aqui A gente tem Uns ataques Comum Como eu falei Para vocês Tentar fazer o seguinte Eu vou tentar Recuperar aqui Toda a minha mana E atacar O máximo possível Ai droga Eu usei errado Usei para recuperar A vida Aquilo ali Não precisava Tanto Beleza Destruímos Claro que está fácil Ai que desgraçado Ele não deixou Eu Pois também Não vou deixar ele Recuperar Beleza Agora eu vou atacar Com tudo Agora já era Agora você vai morrer Com força Nossa Destruímos O visual do jogo Está muito legal Então como eu falei O Dragon Ball Z cai Para quem não sabe É a mesma coisa De Dragon Ball Z Porém tem menos episódios É muito mais rápido E a qualidade Está em HD A qualidade é muito maior E tudo mais Porém O Dragon Ball Z cai Teve alguns problemas Também Que Quando ele foi lançado Que eu não gostei muito Mas enfim Vamos só ficar na parte Do Dragon Ball Z E depois lançou O Dragon Ball Super Que É muito legal Também o Dragon Ball Super Que ai vem os deuses Bios Vem o campeonato E toda A luta E dessa vez Obviamente O Dragon Ball Super Está todo em HD Bonitão Os gráficos Das imagens Os gráficos Dos efeitos Para quem não sabe Sim Na animação Existe tudo isso De qualidade Vamos aqui Em menu A gente vai Summonar aqui Os heróis Olha só A gente pode Summonar heróis A gente pode Summonar de graça Aqui um herói Vamos botar aqui Sim Beleza Cara eu curti Demais o jogo Sabe Toda a mecânica Do jogo em si Aê Olha aí Olha só Quem apareceu Gente Vou nem pular Apareceu O duelo Que eu mais amo Na vida A gente Beleza Puxo Puxo para baixo Apareceu ali Tá Puxo Significa puxar Tá gente E push Significa Empurrar Muita gente As vezes confunde Extreme Olha a gente Conseguiu o Goku Nossa A gente Envocou aí Um personagem Você tem o Goku Z-Power In the Summer Beleza A gente conseguiu Aí parece Um personagem Muito bom E raro Goku Aqui Que a gente Conseguiu Vamos clicar Aqui em Charity No caso Personagens Né Edite As partes Aqui Então Nós podemos Podemos Editar A formação De combate Né Você pode Manter Aqui Quem vai Ficar Líder Quem vai Ficar No topo Beleza A gente Pode Colocar O Goku Curirim Vamos clicar No Goku E aí A gente Pode Fazer O que Clicar Para remover Tá Entendi A gente Pode remover E mover Personagens Que a gente Tem Você pode Aprender Mais Sobre Seus Aliados Basta Apenas Clicar Em cima Na verdade A gente Pressiona Em cima E clica Em show Details No caso Mostrar Mais Detalhes Você Pode Checar Os personagens Aqui As suas Artes As habilidades Blá 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 E Tchablau Então Acho Que é Isso Regular Status Beleza Vamos Clicar Aqui Voltar Tá Tá Bom Então Vamos Voltar Aqui A gente Pode Clicar Aqui Em cima Pressionando Aqui Ok Você pode Parar De Pressionar Tá Goku Fire Gami Gami Ha Legal Nossa Que Coisa Tá Então É Basicamente Assim Que o Jogo Funciona Vamos Só Mais Aqui A gente Pode Eu Já Tava Achando Estranho Que a Gente Não Poderia Botar O Nosso Nome Botar Aqui Joga Com Joga Com Will Cara Gostei Demais Eu Não Conheci Esse Jogo Tá Gente Então Pra Quem É Fã Nossa Já Existe Vou Botar Jogo Will Então Tinha Dato Que Já Existe Beleza Então Pra Quem Gosta E É Fã Da Saga Dragon Ball E Tudo Mais É Um Prato Cheio Esse Jogo Começando It's Migoku Beleza Aqui A gente Ganhou O Prêmio Diário Como Sempre Acontece E Várias Outras Coisinhas Aí Vamos Pegar Aqui Mais Premiação Clica Aqui Para Continuar Beleza Bônus Diários Que A gente Vai Pegando Dá Um Ok Aqui Pelo menos Eu Acho Que Era Nem Sei Mais O Que Está Acontecendo Aqui Só Sai Clicando Em Tudo Que Eu Vi Doideira Novos Jogadores On Legends Olha Só Que Da Hora Uh Temos O Hit Olha O Hit Aí Muito Da Hora O Hit Esse Personagem Hit Ele É Um Personagem Que Foi Introduzido No Dragon Ball Super O Hit Ultra Que Da Hora Ultra Hit Estar Aqui Então Ele É Um Dos Passes De Personagens Que Tem Aí Do Dragon Ball Então Beleza Provavelmente Vai Vim Outros Personagens Também Sei Lá Deve Ser Alguma Coisa Assim Tá Conectando Ali Embaixo Tá O Load Tá Sendo Até Rápido Inclusive E Etc Aqui Tem As Novidades As News Então Ele É Um Jogo Que Aparentemente Tá Recebendo Bastante Atualização Tá Recebendo Bastante Coisas E Aí Aqui Tem Os Capítulos Cara Então Tem Muita Coisa Pra Ser Descoberto Infelizmente Não Dá Pra Mostrar Nesse Único Vídeo Né Bom Galera Mais É Isso Daí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Se Você Gostou Não Esqueça De Dar Um Like Isso Vai Me Ajudar Demais E É Claro Se For A Primeira Vez Aqui No Meu Canal Clica Aí No Botão Se Inscrever Tá Lembrando Que Tem Vídeos Novos Todos Os Dias Aqui No Meu Canal Vé Então Não Vai Perder Beleza Então É Nóis Valeu Falou E Até Até O Próximo Vídeo